Salve, salve galera! Eu, Serginho e a Drica temos um recado bem legal pra vocês, uma ação muito do bem. Cabide não tem frio, mas as pessoas sim. E tem uma ação bem legal, cidadã, que a Drica está fazendo, que você pode participar e deve participar. Contigo, Drica. Olá galera, tudo bem? Eu sou a Drica, sou daqui de Cascavel, e eu estou auxiliando o BPFROM, o Batalhão de Polícia de Fronteira, a arrecadar roupas, calçados, cobertas, pra doar para aquelas pessoas necessitadas. Como Serginho falou, a campanha Cabide não sente frio, é a primeira campanha do Batalhão de Fronteira, e eu estou aí nessa luta auxiliando eles. Legal, super legal, então a tua ação, a tua participação, entre em contato pelo telefone, pode as doações serem entregues na casa da Drica, ou mesmo entre em contato com ela, que ela possa buscar, faça a sua parte, o importante é que ela vai fazer a sua parte, em cidadania, né Drica? Isso aí, então eu estou arrecadando aqui em Cascavel, eu vou passar o endereço pra vocês, certinho vai estar no vídeo, e também o pessoal de Marechal Cajitur Rondon, que está arrecadando, o pessoal de Guaira, e Santo Antônio do Sudoeste, é onde tem os Batalhão de Fronteira. Legal, moçada, então faça a sua parte também, não deixe de participar e colaborar, com certeza, ficar aí armazenando roupa em casa não está com nada, tem que doar e tem que ajudar as pessoas, então ações do bem como essa que fazem parte. Parabéns pela ação, tá Drica? Obrigadão, vamos colaborar, galera. Valeu, moçada.